A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, vai comprar produtos da agricultura familiar para montar cestas de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Neste edital vão ser adquiridas mais de 11 milhões de toneladas. Ao vivo a repórter Isabela Azevedo tem mais informações. Boa noite Isabela. Olá Aline, boa noite a você, boa noite a todos. As representações dos produtores familiares que estão interessados na venda desses produtos já podem procurar uma das 15 superintendências regionais da Conab. Sobre esse assunto eu converso agora com o superintendente de abastecimento social da Conab, Wilson Gauch. Superintendente, quem que pode participar? Qualquer produtor pode participar? Sim, todos os agricultores familiares podem participar dessa segunda chamada pública desde que eles tenham a declaração de apetidão ao Pronaf como também eles estejam vinculados a uma cooperativa ou alguma associação representativa. E qualquer associação cooperativa pode participar? Bom, a cooperativa também tem que ter a declaração de apetidão ao Pronaf só que de pessoa jurídica. Este é o requisito principal, fora os demais documentos que constam dos editais disponíveis nas superintendências regionais da Conab em todo o Brasil. E quais alimentos podem ser vendidos para a Conab? Nessa segunda chamada foram colocados para aquisição oito produtos dentre os quais o arroz, o feijão, o leite em pó, a farinha de madioca, o macarrão. Ou seja, os alimentos mais disponíveis ali na mesa do brasileiro, não é isso? Exatamente. Esses alimentos fazem parte da dieta do brasileiro nesses estados. E aí os alimentos vão para quem? São distribuídos para onde? Olha, esses alimentos, eles têm basicamente duas destinações. Esses alimentos, eles vão para as famílias em segurança alimentar e nutricional e também para os grupos populacionais específicos, como as comunidades indígenas, os quilombolas, os assentados, entre outros. Merenda escolar também entra? Igrejas, representações desse tipo ou não? Pode entrar também? Poderá. E o programa, ele tem essas duas facetas, né? Ele ajuda o produtor familiar porque compra os alimentos dele, mas ao mesmo tempo ajuda esses grupos que estão em vulnerabilidade. Sem dúvida. Do lado do pequeno agricultor, a grande vantagem é que você, no momento que você tem essa compra direta, sem a exigência de licitação, você está fomentando para que esse pequeno produtor venha produzir mais, aumentar a sua renda e ficar estabelecido no campo. Perfeito, superintendente. Muito obrigada pelas explicações. Boa noite. Lembrando que o prazo para a resposta dessa chamada pública vai até sexta-feira, meio-dia. Aline.